Se você fumar Se você fumar no seu chifrolé Se você fumar no seu chifrolé E o menino no banco de trás em pé E o menino no banco de trás em pé Diz que não quer, diz que não quer, não diz Se você fumar no seu chifrolé Se você fumar no seu chifrolé E o menino no banco de trás em pé E o menino no banco de trás em pé Diz que não quer, diz que não quer, não diz O menino que não diz Diz não, não, não Pra quem é de si O menino que não diz Diz não, não, não Pra quem é de si O menino que não diz Diz não, não, não Pra quem é de si Diz não, não, não Diz não, não, não Diz não, não, não Se inscreva no canal.